Ó, a risada de quem chegou. Eu perguntei essa ponta aqui, tá? Tudo bom, querida? Tudo bem, tudo bem? Olá, tudo bom? Olá, está começando mais um Fundo do Baú com a minha entrevistada de hoje, colega de anos, Janine Bola. Bem-vinda, querida. Não precisamos dar detalhes. Nós só... Mas desde a Bandeirantes, né, gente? Desde o Canal 21. É, é grande, Canal 21 e tal. Nem tem mais o Canal 21, você vê? Tem, mas agora parece que a programação é só... Ah, não tem mais mesmo? Acabou? Acabou? Ah, que pena, né? Foi uma escola, né? Foi muito divertido. Foi uma escola pra gente. Faz tempo, foi muito legal. Foi. Foi uma escola, a gente podia fazer tudo. Quem estava naquela época lá? É, porque, né? Era meio que uma coisa pra treinar. Quem estava naquela época com a gente? Zucatelli... Adriana Bittar. Adriana Bittar. Luciana Bonafé. Bonafé, que foi pra Globo, não tá mais na Globo. Isso. Nossa, muita gente. É, não lembro. Muito misturada também com o Guadalhante. E era um canal muito bacana. Jornal o dia inteiro. Jornal o dia inteiro. A coisa visual do canal era muito bacana. Acho que muita gente aí, não sei se conheceu o canal 21 dessa época. Era o quê? Era o YouTube, alguma coisa? Deve ter. Eu tenho umas coisas no canal 21. Eu vou mostrar no baú da Lu. No baú da Lu. Imagem. Cabelinho curtinho, entrevistando um monte de gente. Muito legal. Muito legal. Agora, legal mesmo deve estar esse baú. Você costuma guardar coisas, não? Eu guardo tanto que eu esqueço que eu tenho. Mas é muita coisa mesmo? Porque não, porque você começa a guardar as coisas e aí você não lembra nem mais onde elas estão. Sim. E aí, por acaso, essa semana eu tô fazendo uma rapa geral na minha casa e aí acabei abrindo um monte de armário que eu não costumo abrir e fui encontrando coisas que eu já não sabia nem que existiam, entendeu? Que legal. A gente não vê. Boas surpresas. Ai, boas surpresas. É bom guardar, não é? Por isso. A nossa vida é feita disso, né? De lembranças, né? Se você não guarda, não tem história. Então eu peguei as coisas que eu acho que foram marcadas. Essa é das minhas, hein? Eu guardo mesmo. Eu, o baú da lua pra quem assiste. Eu tenho que começar a jogar papel fora. Porque apesar de tudo, de ter iPad, iPhone, não sei o que, eu ainda tenho uma mania de ficar escrevendo coisas no papel e eu vou guardando e no final das contas... Uma coisa não faz mais sentido. Telefones, você não sabe de quem são. Essas coisas você tem que jogar fora. Isso é ruim, mas o resto eu guardo em tudo. Bom, eu não vi o que a Janine trouxe. Não, eu mesmo, gente. Não é mentira. E tô louca pra ver. Então, nós vamos ver. Vamos começar. Abrindo o baú da Janine Borba. Olha, por falar nisso... Por falar nisso, vamos... Vamos, vamos. Você sabe o que eu pensei em pegar? Olha, gente. Canal 21. Nós estamos falando aqui do Canal 21. Eu acho que isso tem o quê? Uns 25 anos? Tá louca, 25 anos. Imagina. Canal 21 foi... Imagina, louca. 95, 96, 97, tá por aí. 20 anos, vai Janine. Menos, menos. Menos, menos. Tenho 13 de Record, um de Globo, 21 anos, pelo menos. Então, você ficou 9 na Band, foi nesse período. Mas eu fiquei 9 na Band... Deve fazer uns 20 anos isso aqui. É, uns 20, 21 anos. 20 e poucos, é. Pode ser. Gente, olha o meu cabelo. Não, a primeira coisa que eu vi, que eu prestei atenção quando eu vi essa foto... Gente, a pele tava ótima. Colágeno, poro... E eu tinha o cabelo curtinho. Vou mostrar uma foto aqui pra vocês também. Eu também tinha o cabelo curtinho, olha só. O meu tava Joãozinho nessa época. Isso aqui foi na estreia, na primeira semana, na verdade, o Canal 21. Se apresentava jornal. Apresentava o Jornal das Seis. Ah, da tarde. Isso, e eu lembro que nesse ano morreu o Leandro da Dupla, o Leandro e o Leonardo. A gente ficou umas 6 horas no ar, entrevistando todos os sertanejos do mundo. E a gente ficou, eu e o Celso Ducatelli, juro, umas 6 horas no ar, só ouvindo aquelas músicas. Já tava assim, ó. Aprendi a dizer adeus. E ficava o dia inteiro. Olha aqui o cabelo curtinho. Mas que linda, você sempre ficou bonita de cabelo curto. Olha que bonita. E o Marcos Rúmeo já na Band, né? Isso aí já era no Jornal da Band. Exatamente. Você sabe que dá um trabalho danado cabelo curto, viu? A gente acha que não. É. Nossa, ainda mais o meu, que não é exatamente liso. Então dá algum trabalho danado. Mas foi uma fase que eu curti, assim. Você ficou muitos anos de cabelo curto. Muito. Muitos anos. Não, e é legal o cabelo curto, porque aparece o brinco, o rosto fica mais, não sei, entendeu? A gente também... Fazer jornal de cabelo com preto, você sabe como é. E fazer rua de cabelo curto é pior ainda. É, aí o tempo todo arrumando. Que é o vento, é. Aí o cabelo é bacana curtinho, tá sempre arrumado, sabe? Você não precisa se preocupar com isso, né? Até hoje eu adoro fazer jornal de rabo de cavalo. Porque a gente não tem que se preocupar com o cabelo, com o franjo, enfim. Mas foi uma época muito bacana. Muito bacana. Muito legal. O Marcos não mudou nada, né? Não. O que mais? Mais uma foto. Ah, não, peraí. Antes dessa. Ah, tá. Então vai. Antes dessa tem essa aqui, ó. Porque antes de eu apresentar o Jornal da Band, eu fui repórter, né? E essa foto foi uma das primeiras matérias que eu fiz na rua, no Parque do Ibirapuera. Olha como estava a menininha. Como era menininha, olha. Nossa. Olha, gente. Eu lembro deles. Lembra deles? Eu lembro dos nomes. Eu também... É Fábio. Isso, japonês. Fábio e... Não lembro, mas eram uns queridos. Mas, gente, era uma equipe. Olha, parceiraço. Olha o carro, uma Elba. Uma Elba. Era Elba, era, né? Ela estava, ó, circulando atrás na Elba. Era uma Elba. Você sempre quis ser jornalista? Ah, eu sempre quis. Sempre? Eu tinha dúvida, assim, muito lá atrás, quando eu era adolescente, eu tinha dúvida se eu ia fazer arquitetura. Eu também, e quem foi? Adriano de Castro também, também tinha essa coisa de arquitetura. Que será, né? Que ligação é essa? Então, mas aí eu optei por jornalismo, mas no final das contas eu acabei até curtindo um pouco a arquitetura com as coisas que eu faço na minha vida. Que você gosta de decoração? Duas casas, enfim, gosto de projeto, de olhar, de desenhar, entendeu? Eu sou assim, às vezes, ah, preciso comprar um tapete. Eu não vou lá e compro tapete. Eu vou lá, meço a sala direitinho, ponho o desenho pra ver se cabe. Então, assim, no final das contas eu acabei curtindo essa parte da arquitetura, mas não mais por brincadeira. É verdade, você construiu duas casas, é verdade. Você gosta, sabia tudo. Nossa, eu lembro que eu, quando fui, sei lá, reformar a casa, mudar de casa. Ah, pedreira comigo mesmo. Eu pegava as dicas todas com ela. É isso mesmo. Pedreira comigo mesmo. Escuta, e então, mas jornalismo era uma coisa e você estudou lá em Florianópolis, não é isso? Você é nascida em Florianópolis mesmo? Sim, eu nasci em Florianópolis. Fiz lá o primeiro ano e aí me mudei pra São Paulo em 88 e aí terminei a faculdade aqui. Ah, que bacana. Foi bacana. Ah, eu falei pra edifício, né? Nunca mais se vê outro lado. Não, você volta. Minha mãe mora lá, enfim, eu tenho... Minhas irmãs moram lá, mas é difícil de trabalhar, entendeu? O mercado não é um grande mercado, né? Mas é um estilo de vida mais parecido com o que você gosta, não é? Mais tranquilo, mais praia. Exatamente. Não, eu acho que eu seria muito feliz se eu morasse no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu pudesse unir as duas coisas. Trabalho e... É, mas quem mora no Rio de Janeiro, eu disse que não é bem assim. Trabalho mesmo é São Paulo. Então, enfim, mas eu vou pra Florimpa direto, por causa da minha mãe, não é trabalhar lá no... Lá é bom pra quando eu tô aposentada, não trabalha não. E da rua você tem saudade? Apesar que você faz algumas matérias pro domingo espetáculo, é outra coisa, né? É raro, é raro. Entrevistas, às vezes... Eu tenho saudade dessa rua que você consegue elaborar, entendeu? Que você consegue trabalhar a matéria. Descobrir o que você vai achando e, em cima disso, fazer a matéria. Agora, a rua, assim, de você ter que fechar um VT de um minuto todos os dias, custa o que custar, isso é um desgaste que eu acho que eu já passei dessa fase, assim, sabe? Da plantão em delegacia, em presídio, e casos que desacontecem muito pro dia, você tem que cobrir correndo, sabe? Rebelião, essas coisas. Que eu acho que, na verdade, assim, te dá um know-how que quem faz matérias que a gente chama de matérias frias, que são as matérias mais elaboradas, que tanto faz e vai pro ar hoje ou amanhã, não tem. Porque quando você tem que fechar um VT de um minuto e tem um relógio contra você, você tem que pensar rápido, escrever rápido, a sua entrevista é rápida, você precisa daquela resposta. Então, assim, eu acho que é uma escola que ninguém pode deixar pra trás. Quem faz jornalismo, quem pretende fazer jornalismo... Tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Reportagem de factual, eu acho que é o que você tem pra ganhar a experiência e ir lá na frente poder colher frutos. Você lembra de alguma em particular, assim, várias? Eu lembro, uma vez que eu tava saindo da TV, rolou uma rebelião, aí eu falo, ai, caramba, um frio danado, esse coração, enfim, ele vai pra lá, daí você cruza todos os amigos de todas as emissoras, aí sempre tem um que pede um negócio pra comer, porque a rebelião tem hora pra começar a... E rola a prisa, rola a prisa. Enfim, então essas rebeliões, assim, e aí uns lugares tem mosquitos, você não leva o off, aí você fica lá sofrendo, enfim, assim, mas uma que me marcou muito foi o acidente da TAM, não esse último, o acidente da TAM do avião que caiu sobre o bairro. Sim. Ali, tava indo pro Rio de Janeiro, eu fui uma das primeiras a chegar, eu tava na Marginal, cobrindo uma bobagem de um caminhão que tinha ficado entalado embaixo de uma ponte, isso eram oito horas da manhã, e aí a cheque de redação me ligou e falou, Janine, caiu um avião perto do aeroporto de Congonhas, vai pra lá. Tá, mas que avião? Então a gente não sabe se é um avião pequeno, se é um helicóptero, né? Não tinha informação ainda. Não, naquela época não tinha celular, era rádio, um rádio desse tamanho. E ligando pra bombeiro, pra saber com quem conseguia falar. Ah, é. Tinha celular, claro, mas não era que nem hoje, né? É, era um tijolão. Era um tijolão. De internet. Você falava mais com rádio, imagina, você falava mais com rádio, imagina. E aí a gente foi pra lá e quando eu comecei a me aproximar do aeroporto, eu comecei a perceber que o negócio era sério, porque já estavam fechando o bairro e a gente passou, mas já tava fechando o bairro e uma fumaça horrorosa. E aí a gente chegou no centro ali de onde tinha acontecido, as pessoas muito assustadas ainda e não tinha luz porque derrubou poste. E aí eu me lembro, assim, da cena que era um cheiro de diesel com carne queimada, assim, sabe? Que eu tenho esse cheiro até hoje na minha vida, assim. E eu lembro que quando eu cheguei, assim, aquele mutuado de pedaço de avião e logo com esses corpos já enfileirados e eles cobrindo. Então, assim, foi uma coisa que me marcou profundamente, mas que foi uma das melhores experiências que eu tive como jornalista, porque a gente teve que trabalhar numa condição muito precária. Eu fiquei lá 12 horas, tava um sol, eu lembro que eu voltei pra redação aqui com o pescoço todo queimado de sol, a gente pedia ajuda pros moradores, pra água, banheiro, pra ligar. E aí a gente ficou 12 horas lá, logo a bandeirante já chegou e já montou o link. E a gente ficou até anoitecer e eu lembro que eu cheguei na redação, assim, muito impressionada com o que eu tinha visto, mas assim, com uma sensação também de dever cumprido, porque eu acho que a gente fez uma bela cobertura. Então, isso eu acho muito bacana, sinto falta de tá nesse momento, assim, de tá acontecendo uma coisa importante, de você apurar, de você ir atrás, mas, enfim, tudo passa e a gente vira outras coisas e vai virando e vai, enfim. Isso aqui, ó, isso aqui, olha, eu até tenho que limpar isso, porque tá, é prata e tem essa coisa meio, né, tem que limpar, mas isso aqui era da minha avó, que ela nasceu em 1900, ela morreu com 92 anos, imagina, então morreu em 1992, então já tem o que, 25 anos, né, que ela faleceu. E eu lembro, quando eu era criança, ela morava na casa da minha tia, eu lembro que a gente ia entrar, ficava danado da vida, porque a gente adorava entrar na parte dela e sempre bagunçava as coisas. Tinha uma penteadeira, naquela época penteadeira. Sim, com estelho, com estelho, todo o rococó e a cadeirinha e as gavetinhas, né, e isso ficava em cima, assim, ela colocava umas catalisinhas de rosa, assim, porque ela cultivava a rosa no jardim, na frente da casa era a diversão dela, ela passava o dia ali cortando as rosas, enfim, e aí ela colocava as pétalas que caíam no chão, ela colocava, então eu lembro disso, assim, eu vejo a minha avó com aqueles vestidinhos, sabe, todo o vestidinho de vó, assim, com isso em cima da penteadeira com as pétalas, assim, sabe, uma coisa que eu tenho delas. E isso tava guardado lá no armário, agora se resgatou, né, sabe? Guardado, na verdade, num papel sorbolha e em contas coisas e aí eu resgatei isso essa semana. E qual é a sensação, assim, Janine, de ter uma coisa que foi tão importante pra sua avó, tão presente na sua avó e agora tá com você, quando você pega isso, quando vem essas memórias? Lembranças, né, lembranças da infância, dessa casa da minha tia que a gente tinha muito, porque a minha pã morava lá e era em Florianópolis, uma cidade que naquela época, mas a gente imagina, tinha, todos os habitantes eram conhecidos, todos os manézinhos da ilha, tudo parente, tudo amigo, então assim, era uma infância muito gostosa que eu tive, de rua, sabe, eu sou que nem a minha filha, eu gosto de bicicleta, eu gostava de bicicleta, de rolimã, de guerra de mamona, enfim, rua, sublinhado, orientou nela igual, então eu lembro da minha avó brigando com a gente um pouco, um pouco do carinho, ela sempre foi meio rígida assim, mas é, ela lembrança da minha infância, isso é lembrança da minha infância, muito legal, muito bonito, exatamente, adorei, adorei, aí é o seguinte, tem uma coisa aqui, que tá comigo até hoje, mas eu já devia ter passado pra frente, inclusive, é o gente, isso aqui, é, será? Começou com as minhas tias, começou com as minhas tias, quando uma casava, ela passava pra outra, entendeu? Depois que todas casaram, foi, começou a rodar nas minhas primas, que é um Santo Antônio, que já tá padinho, aí dizem que não pode, hoje eu tava vendo isso, né, daí comentei lá em casa, eu falei, aí olha esse Santo Antônio, tá todo com durex, porque quebrou a parte de baixo, aí a babá falou assim pra mim, não se cola santo, viu? Ah, é? É, não se cola santo, tem que botar ele na água e corrente, falei, ai não, falei, água e corrente não, deixa ele aqui, feliz da vida, mas esse aqui, ele fica num altarzinho que eu tenho em casa, fica ele e o São Longuinho, que é da minha mãe. Então esse, esse Santo Antônio, é isso, as tias foram casando, elas iam passando pra irmã, e depois foi, as primas, as primas, começaram, parou em mim, minha filha, não dou pra ninguém, já casei duas vezes, deixa o Santo Antônio comigo. Ele tá ótimo, tá em casa, entendeu? Quem sabe, brancou nela quando ela crescer, mas ele tá muito feliz lá no altarzinho dele, entendeu? Mas você, você, não é religiosa, né? Olha, eu sou religiosa, eu não sou aquela pessoa que frequenta a igreja todo domingo, enfim, mas eu tenho muita fé, e eu rezo todos os dias com os meus filhos, eu gosto da imagem do Santos, eu gosto, né? Durante o tempo todo que eu fiquei tentando engravidar, principalmente no final, Nossa Senhora de Fátima, nossa, como eu chorei no pé de Nossa Senhora de Fátima, tô atrás de uma Nossa Senhora de Fátima, pra eu estar lá em casa, num encontro, então assim, eu gosto da imagem do santo, me dá paz, sabe? E esse santo, não foi desde 50 anos, Lu. Uma graça. E coitado, tá colado com o durex. Deixa ele, vou até tomar cuidado, mas eu quero o Santo Antônio. Olha que não dá sorte. Mas eu vou te falar, eu acho que deve ter alguém que restaura isso. Ah, sim. Eu vou mandar em algum lugar pra restaurar, ele tá tão bem, lá em cima, no altarzinho dele, eu nem me preocupo com isso. É, não. Não, ele já tá em parte, né? Já tá amarelado. Já tá amarelado. Já incorporou no santo. Então. Muito bom, muito bom. Santo Antônio é o santo da minha família. Foi agora, né? Foi, 13 de junho. 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 Não, 12. Quando se faz a simpatia pra Santo Antônio? Não sei. É 12 de junho, 13. Gente, olha as beata aqui. Porque eu vi os namorados que se faz a simpatia. Ah, será? Eu nunca fiz nada de mal com o Santo Antônio, tá gente? Tem gente que põe ele de cabeça pra baixo. Geladeira, freezer, né? Eu fiz nada de poder. E deu certo. Arrumei dois maridos. Tá vendo? Ó, ó as dicas. E do segundo marido, que eram a Antonella e o Filipe, que hoje já estão com 4 anos. E nessa limpeza que eu fiz em casa, eu guardei algumas coisas. Ah, imagino. Hoje eu fui entregar umas roupinhas, porque a Maria que tá comigo há muitos anos de trabalho lá em casa, ela tem uma neta que nasceu tem 10 meses e eu fico doando as coisas da Antonella, né? E aí hoje, eu fiz uns vestidinhos desse tamanho, eu ficava assim, toma, Maria. Porra. E ela falava, para com isso, me dá isso de uma vez. Mas algumas coisas eu guardei. Ah, não tem como, né? Ah, pelo amor. E aí eu guardei. Olha aí, você acha que isso pode? Você acha que alguém pode ter um pé? Desse tamanho? Desse tamanho rico. Me fala, de graça. Cabe na palma da mão. E esse aqui é o dela? E esse da Antonella. Ai, gente, olha aqui. Gente, olha isso. Como que eu vou me desfazer disso, gente? Impossível, olha. Que gracinha. Eu tenho que mostrar pra eles. Limpinho, né? Porque enfim, não usava, né? Limpinha pro chão. Isso aqui é de 15, que será? 15 dias. Ai, porra isso. Nem ia. Tamanho 15. É, porque tamanho de criança é 20 e pouco. Você sabe que eu acho que eles, eles nem, nunca viram isso. Eu vou ter que mostrar. Não, é muito bacana você guardar, pôr no pezinho deles, olha como você cresceu. Olha, olha que graça. O Filipe e a Antonella. A gente vai entrar já nesse assunto? Vamos, né? Que foi uma batalha da Janine, que eu, como amiga, acompanhei por muitos anos. A vontade de ser mãe, né? E as dificuldades todas que você teve aí pra alcançar esse sonho e poder vestir esses sapatinhos, né? Eu vou mostrar pra eles isso. Eles vão ficar bem felizes. E agora você resolveu escrever um livro. Lançou um livro falando sobre isso. Sobre os... como foi difícil pra você e o intuito que você falou é até ajudar outras mulheres que estão passando por isso, né? Não, eu tive uma conversa com um médico que fez o tratamento em mim e ele me disse que tá muito assustado. É o paciente mais jovem dele que tem 40 anos. A mais jovem. E a mais jovem. Então, assim, existe... Ah, 55. Então, assim, existe uma tendência de cada vez mais as mulheres ficarem grávidas mais tarde. E aí a gente esbarra no seguinte problema. Por quê? Porque a mulher prioriza a carreira, ou porque a mulher se casa uma, duas, três vezes, escolhe com quem ela quer ter filhos e isso o tempo vai passando. E aí quando ela chega nesse momento de ter filho, ela já é uma mulher muito segura de si, bem financeiramente, profissionalmente. E aí ela não consegue entender que tem uma limitação na natureza. Entendeu? Então, acho que esse é o aspecto que é mais importante desse processo. Porque é isso que preocupa o médico. Porque é um risco, né? É um risco. Sim. É um risco. E você chega uma hora que realmente você não tem mais como usar o teu óvulo. Porque ele tá velho. Velho mesmo. Porque ele começa a envelhecer a partir do momento que você nasce, né? Porque você nasce com uma cestinha de óvulos e você vai perdendo ao longo da vida. E é aquele número que você vai perdendo e eles vão envelhecendo, né? Então, assim, difícil de lidar com isso, sabe? De fazer uma mulher que é tão bem-sucedida entender... Que só tá faltando isso na vida dela. E que a natureza, infelizmente, é cruel. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que foi importante eu ter escrito esse livro. Porque pode servir de alerta, pode servir de consolo, pode servir como uma ajuda, entendeu? Porque não é um processo fácil, é um processo bem difícil, desgastante, financeiramente, emocionalmente. Porque não é fez, deu certo, né? Não, muitos casamentos sucumbem porque o homem, por mais que ele faça parte do processo, ele sabe que ele pode ter filhos mais tarde. Então, assim, ele faz parte do processo, claro, né? Que ele ama, mas não tem a pressão, entendeu? Da natureza, sabe, fisiológica. Quem tem que segurar o bebê é você, quem tem que aguentar a gravidez é você. Então, assim, o Charles e o Charles foi pai com 82 anos, entendeu? Então, assim, ele não entende muito essa angústia, o homem, de um modo geral, né? Então, é difícil você conduzir isso no teu casamento, sabe? Então, eu acho que o livro é um pouco isso, é mostrar para as mulheres o drama e a glória da gravidez assistida. Que é isso aqui, né? As dificuldades todas. Que eu achei esse título, gente, a coisa mais lindinha do mundo. E tem tudo a ver com o livro. Enquanto esperei por vocês. É, porque foi tudo que aconteceu enquanto eu esperei por vocês, né? E você sabe que daí, nesse livro, a ideia era... Bom, primeiro que esse livro começou com a ideia, assim, de ter só um relato para os meus filhos e virou livro. E aí, quando ele se tornou livro... Porque, na verdade, você me contou. Você começou a escrever isso enquanto... Estava de repouso. Enquanto você estava de repouso. Foi uma gravidez daquelas, que é repouso total. E, enquanto isso, ela começou a escrever. Exatamente. Sem imaginar que ia ser um livro. Não, sem imaginar que ia ser um livro. E aí, quando eu resolvi que isso podia virar um livro, eu achei que eu tinha que colocar algumas coisas aí, que não estavam previstas, mas que eram importantes. Então, eu acabei falando até mais de mim, do que eu pensei que eu ia falar, entendeu? Então, assim, eu falo da crise de ansiedade que eu tive no meio do tratamento. E aí, eu tive que explicar por que eu tive uma crise de ansiedade. Eu tive que falar da minha adolescência, falar da minha adolescência, envolver minha família, meu pai. Minha mãe, que eu achei que não fosse ler, leu. Leu e falou... Ai, também não era muito assim. Eu falei, era assim. Enfim, então, assim, eu acho que eu abri o meu coração, entendeu, nesse livro, e abri por um único motivo, de ajudar as mulheres que passam por isso. Porque só quem passa por isso é que sabe o quanto é duro e o quanto é diverso. Então, assim, se eu tenho que abrir o meu coração, e se eu tenho que falar de coisas... Que seja por uma... Que seja por uma boa causa, né? E outra, né? Como é que você vai falar sobre esse assunto sem tocar na partinha íntima da história? Sim. Não tem jeito, não tem que falar do casamento, do marido, de como ele reagiu, de como não reagiu, entendeu? Você tá... É muito íntimo isso, entendeu? Tem histórias engraçadíssimas aqui, assim. Quando eu fui fazer as inseminações in vitro, que ainda não eram a FIB, né? Eu cheguei no... O meu marido foi lá no laboratório pra fazer a coleta de espermas. E aí eu tinha que passar no laboratório pra pegar o esperma dele, pra levar pro médico pra fazer. Eu falei... Olha a situação. Aí eu cheguei no laboratório, cheio de gente. Eu falei... O que é que eu vou falar sobre essa mulher? Aí eu falei... Oi, irmã. Ela falou... Pois não. Eu falei... Moça, então, eu vim pegar o esperma do meu marido. Aí ela... Sim, pois não, qual o nome? Supernatal. Supernatal. Aí eu falei... O nome, enfim... Era do primeiro marido, nem vou falar aqui. Aí lá veio ela com um vidrinho desse tamanho. Eu falei... Só isso? Como assim? Ela falou... Não, imagina só isso. Isso aqui é o seguinte... Já passou por um funcionário de seleção. Tem milhões aqui dentro. Aí eu falei... Tá. E agora? Levo, põe na bolsa e não faço. Ela falou... Olha... Você vai botar no sutiã. Entre o círculo e o sutiã. Ficar bem seguro ali. Por que não? Porque aqui tem uma temperatura muito parecida lá do negócio do homem, entendeu? E aí você carrega esse negócio. Não, gente. Eu falei... Jura? Aí lá fui, eu peguei o vidrinho. Falei... Não é possível isso. Fui lá no banheiro, coloquei o seu sutiã. Aí lá fui, eu carregando. Parecia que eu tava carregando assim um... Nossa senhora! Quilos de ouro, entendeu? Enfim, mas assim, tipo, tem umas coisas engraçadas que você vai aprendendo com esse processo que, enfim, são divertidas. E aí você chega lá no médico, entrega um negocinho e fica rezando depois pra dar certo, né? Enfim, deu, mas depois de muito tempo. O livro tá vendendo em todos os... Deixa eu fazer aqui, ó. O livro tá vendendo em todas as livrarias, pode comprar online, pode comprar em loja física. Tá vendendo super bem em todo o Brasil. Que legal, Júlia. E agora a minha ideia é lançar esse livro em algumas capitais. Ah, que bacana. E desse livro vai sair uma palestra. Ótimo. Que eu pretendo, inclusive, dar essa palestra em lugares mais carentes. Muito bom, que a informação é tão escassa. Não, zero. É porque o SUS faz tratamento de fertilidade. E então eu acho que é importante também eu fazer esse trabalho junto às pessoas mais carentes. Então vai começar por aí. Boa. Olha, conheci mais sobre você, tia amiga, há tantos anos, né? Há tantos anos, né? Desde que, praticamente, desde que a gente entrou na Bandeirantes. Mas é o que eu digo, já falei isso aqui. Por mais que a gente se conheça, tem coisas que são íntimas, que estão guardadas em casa. Sim. Né? Histórias que são lá de trás. Então é muito bacana abrir o baú e descobrir um pouco de tudo isso. É, e é bom pra tudo isso também, né? Porque a gente faz, relembra coisas que a gente deixa esquecidas no baú mesmo, no fundo do baú. Quero ver você limpar a peça de prata da avó e colocar em algum lugar especial. Eu fiquei pensando, gente, mas por que as pessoas tinham prata? É, porque é um trabalho danado de limpar esse negócio toda hora. Não, mas eu vou limpar, aproveito. Manda o tempo. Veremos. Querida, obrigada. Beijo. Adorei, Jana. Beijo, beijo. Beijo pra todo mundo, viu? Ó, não vou esquecer aqui de pedir pra você curtir esse nosso vídeo, pra você se inscrever no canal, apertar a notificação, compartilhar pros amigos todos. Mostra aí pra todo mundo. Pra mulheres, inclusive, que estejam nessa situação. Que bacana essa conversa da Janine. Esse livro da Janine. Eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente. Muito obrigada pela companhia. Adorei, Jana. Até a próxima. Tchau, tchau. Janine, chegou o momento da Polaroid. Nós vamos tirar aqui uma selfie. E a ideia é a seguinte, já que é um programa sobre recordações, é uma que eu quero dar pra você. Ué, adorei. Ai, gente, que coisa incrível isso, nesse mundo digital tem uma Polaroid. Adorei, Zéia. E tem que ter paciência pra esperar, né? Porque digital é digital. Download. Download. Espero que você goste, espero que você guarde. Daqui a alguns anos a gente vai se encontrar. Não é que nem aquela história do celular antigamente. Que ficava procurando o sinal. Agora tem que esperar a foto sair. Tá começando, olha. Tá começando. Ai, que ideia ótima. Espero que você guarde. Adorei essa Polaroid. Que a gente continue amiga por muitos anos. E por 70, 80. Vamos tirar do fundo do baú. A gente vai tirar a fotinho do fundo do baú. Gente, olha, adorei. O ingresso do Coliseu. Quando eu fui conhecer o Coliseu, entrar no Coliseu, lá na Itália, em Roma. Eu passei um mês e pouco em Roma, estudando italiano. E depois disso, eu fui rodar um pouco pela Itália e fui até a Calabria. E depois do� da Tália? Obrigado.